use esse código na pirâmide e ganhe 50 mil robux salve salve rapaziada começando mais um vídeo gd e hoje galera o gvd veio falar sobre um suposto código que vazou galera basicamente esse código de 50 mil robux vazou nas redes sociais galera e basicamente muitas pessoas disseram que estão conseguindo resgatar 50 mil robux então eu vim comentar sobre esse código com vocês beleza vim comentar todas as teorias sobre esse suposto código e também galera vocês têm que ficar até o final para vocês saberem qual é o código tá bom então basicamente é um código que supostamente um youtuber muito famoso vazou esse código e galera parece que o código foi vazado propositalmente e cara tá dando para resgatar 50 mil robux com esse código então hoje a gente vai contar todas as teorias por trás dele beleza então galera basicamente esse código vazou lá no instagram tá bom vazou lá no instagram num basicamente no history de um youtuber muito famoso que eu não vou citar o nome mas basicamente galera ele postou um history e nesse history tinha um suposto código misterioso beleza não tinha nada demais desse código mas galera ficaram sabendo que davam para resgatar esse código e cara esse código o cara eu tô sem acreditar até agora deu para resgatar 50 mil robux beleza eu não tenho certeza alguma coisa ainda tá bom eu só ouvi falar desse código eu não tentei resgatar porque falaram que caso você resgate galera mais pessoas vão ficar sem né porque quanto mais você resgata mas aí acabando o código né então eu não resgatei mas eu basicamente resolvi trazer isso aqui para vocês porque eu sei que vocês merece esse código de 50 mil robux beleza ele só tem apenas um os números né 50 mas será que eu falo esse código para vocês não sei em será que vocês estão merecendo esse código de 50 mil robux bom se você tá assistindo até agora você vai ter que deixar o like porque cara eu sei se você tá deixando o like ou se você não tá deixando o like então se você deixar o like agora eu vou mostrar qual é esse código para vocês beleza então vai vou contar até cinco e você vai deixar o like no vídeo tá bom um dois três quatro cinco vai eu sei que agora você deixou o like então eu vou passar o código de 50 mil robux vazado no instagram para vocês galera qual é qual é o código gd basicamente galera o código é rbx 50k free robux sim rbx 50k free robux vou escrever aqui para vocês tá bom então galera o que vocês vão ter que fazer com esse código vocês vão ter que ir lá onde resgata o o basicamente onde você resgata o gift card e vai ter que colocar esse código lá para vocês resgatarem a quantidade de 50 mil robux beleza caso você não consiga galera é porque todos os códigos foram utilizados porque basicamente esse código tem um limite de pessoas que pode usar ele então enquanto tiver ativo o código galera muitas pessoas já estão ganhando 50 mil robux de graça e eu resolvi trazer para vocês para vocês também tentarem resgatar esse código de 50 mil robux beleza e caso não funcione galera não fique triste beleza cara basta você ser inscrito do canal do gd e ter o sininho ativo e você já vai participar de um sorteio automaticamente beleza e se você for a pessoa que mais comentar nesse vídeo você vai ganhar robux do gd beleza então já sai comentando aí muita coisa sai comentando qualquer coisa aí que você ainda vai ganhar super legzão do gd nos comentários e ainda vai participar de um sorteio de robux nesse vídeo e lembrando galera quando a gente bater a meta de 6 mil inscritos o gd vai fazer um super ultra mega sorteio de 15 mil robux e vão ter 15 ganhadores então cada pessoa vai ganhar mil robux de graça do gd e cara robux de graça galera quem não quer galera basicamente cara a gente tem que gastar 30 reais para colocar mil robux é mil robux não 30 reais para a gente colocar 400 robux imagina ganhar mil robux de graça apenas sendo inscrito de um canal então cara vale muito a pena já se inscreva aí tá bom eu realmente indico muito você se inscrever no canal porque aqui a gente vai ensinar vocês a ter game pass grátis principalmente né o prêmio de graça robux grátis robux de graça no caso né então cara vale muito a pena ser inscrito do gd mas antes galera antes da gente encerrar esse vídeo eu queria mostrar uma coisa nova para vocês que é uma teoria da casa militar e qual é essa teoria galera a gente vai dar uma mostrada aqui para vocês ó cadê 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 aqui a gente achou a casa militar aqui será que ela tá aberta tá aberta beleza galera galera qual é a teoria dessa casa militar galera basicamente essa casa aqui é a casa onde o povo do exército se escondia por causa do ataque zumbi então basicamente galera talvez eu não tenho certeza ainda são apenas teorias mas talvez essa casa seja para a gente se esconder do suposto ataque zumbi que vai ter nessa casa sim pra quem não sabe galera o povo da agência fazia experimentos secretos com o povo do FBI pra tornar ele zumbi galera pra quem não sabe saiu um suposto suposto não né já até saiu lá no cinema saiu um filme lá galera que basicamente mostra o povo da agência fazendo fazendo experimentos né com o povo do FBI e esses povos viraram zumbis galera então basicamente o povo que tá lá o povo que não né os dois corpos que estão lá no hospital galera são corpos de pessoas que eram do FBI e viraram zumbi e cara por isso essa atualização tá tão maluco eu vou mostrar pra vocês os corpos que estão aqui ó pra vocês verem que eu não não estou mentindo cadê os corpos aqui basicamente é onde a agência invadiu e fez os experimentos secretos com o povo do FBI aqui ó e aqui está o corpo do suposto filme que tá lá no que tá lá no cinema né esse é o corpo daquele cara aquele cara do FBI então basicamente ele virou um zumbi ó como vocês podem ver ó tem gosma aqui ó essa cama tá revirada porque alguns zumbi escapou desse outro aqui galera aqui teria outro zumbi e ele escapou e basicamente eu acho que ele está aterrorizando a cidade do Brookhaven tá bom então é basicamente essa teoria que eu queria trazer para você tá bom mas é isso aí galera espero que você tenha gostado deixe o like se inscreva no canal ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do gd e é isso aí tá bom galera um beijo um cheiro e uma massa do gd não se esqueçam que o código é rbx 50k free de robux tá bom vou até mandar no chat para vocês aí até bloquearam porque basicamente esse código tá funcionando e é isso galera um beijo um cheiro e uma massa do gd até o próximo vídeo fui E aí E aí E aí E aí E aí